Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Alice Speed e hoje pessoal estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Arc Aberration Primitivo Então pessoal, eu estou arrumando aqui um ravage, uma ravage Eu achei ela, vi ela assim ó, dessa cor, então pensei em domar, até porque ela parece que é azul, um azul bem clarinho Então, vou domar Vamos ver no que é que vai dar, se ela é mesmo azul ou não, será que eu estou sendo enganada? Há uma enorme chance de eu estar sendo enganada pelo jogo Ai, poxa Coloca aqui de novo a carne Pronto Coloquei a carne, ela está domando É bom eu pegar aqui umas coisas Ó, ela já está comendo Ela, eu acho que vai domar mais rápido que os dois de cruz Dá aqui pra ela comer Pronto O que foi isso? Eita preula E a preula mesmo Minha nossa Mata, 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 mata minha rapaz Pronto Já consegui até carne Olha só Eu ainda não tenho bolo pra domar Mas depois quando eu fizer bolo eu vou domar isso aqui Eu já sei pelo menos onde é que tem A chatina Tá indo embora ali, ó Tranquilamente Eu tô com fome Eu tô com sede já Poxa Poxa vida Caramba Minha raptura Mary Já tá com nível 81 Já tá bem evoluída Não Que sorriso, hein Olha Assusta esse sorriso Cara Como quem tá querendo dizer o seguinte Se não me der de comer Eu te como, hein Tô começando a repensar se vai demorar muito Tá roncando E a coitada ficou com a cara dentro da pedra E olha só quem é que já tá vindo ali Ó, ela comeu mais um pouco E quem tá vindo aqui já é a chatina de novo Ô dona chatina Eu não quero domar a senhora agora Ô senhor Eu nem Reparei direito Se é um macho ou se é uma fêmea Mas enfim A chatina eu não quero domar agora Vai pra lá Depois Aí a gente conversa Quando eu tiver bolo Mas no momento Eu não tenho Não, gente As unhas do Havad É enorme Olha Unhão da preula E o dentão do bicho pior ainda Por isso que ele dá aquele efeito Olha, tá roncando aqui E eu pensando que era outra coisa Que tava fazendo esse som Eu pensei que fosse a preula Rapaz, eu acho que ela não vai precisar Não, viu De Nuckleberry Eu dei aquela Mas olha Acho que não vai precisar não É de nível 7 Rapaz, é bom você pegar Assim, dependendo É bom pegar dinos De level Assim Desse jeito baixo Porque aí você vai aumentando De acordo com o que você quer O que você acha que é melhor Pra aquele dino Você vai ir colocando Dano Força Peso Saúde Estamina Você vai ajeitando do seu jeito Entendendo que é bom você fazer assim Entendendo que eu e minha mãe pegamos Que ele era de um nível bem mais alto Quase Não, não era quase nível máximo não Mas quando chegou no nível máximo Ele não tava tão bom quanto a gente queria E o outro que a gente tinha pego De level baixo Tava do jeito que a gente queria Porque aí a gente foi ajeitando Da maneira que a gente queria A gente foi colocando Mais saúde Mais peso Mais estamina Mais dano E ela já tá na metade, galera Tá de dia Eu nem sei se tá de manhã De tarde Meio dia Eu tô pensando nisso aqui Eu já fiz o vídeo mostrando pra vocês os cogumelos E esse aqui, galera Dá um efeito Terrível Vou tentar pegar, ó Pronto, peguei É bom comer Ó Tão vendo Dá pra ver, ó A fumacinha saindo Não sei qual é a terceira pessoa Sempre quando o arco atualiza O mapa volta a ficar do zero É, eu já conheço o mesmo mapa Tá na metade Agora eu acho que ela não vai mais demorar tanto E o topor dela ainda tá bom Não precisa me preocupar com o topor Minha nossa Que unhas, hein E lá vem a chatinha de novo Não, a chatinha tá querendo que eu Dome ela mesmo E agora eu tô na dúvida, gente Se a chatinha tem Sexo ou não Porque Eu não vi Ó, não aparece o sexo dela Parece apenas A chatinha da berrante Eu acho que o sexo dela é desconhecido Acho que não tem como a gente saber Ó, já comeu mais Então não preciso me preocupar com o topor Ela vai acordar antes do topor acabar Pessoal, é bom vocês estarem com Um bichinho assim de luz Porque evita mais os Eu acho, né Pelo menos que evita mais os Nemelis de aparecer E ficar enchendo o saco toda hora Mas se você estiver no escurão mesmo Sem um bichinho assim Aí é complicado Aí eles aparecem com mais facilidade Eu pelo menos acho isso Mas tem um detalhe Não vão pra área radioativa Com um bichinho desse Aqui no ombro Ou então com um animal seu Eu recomendo que vá você sozinho Porque o animal Seu animal, se você levar Ele vai morrer Por causa da radiação Ele não é imune à radiação Eu tentei com um ravalho Que eu domei lá Na radiação E aí ele passou a Passar mal lá Teve que colocar ele no criopódio E levar pra casa Porque senão ele ia morrer E a minha mãe Ela foi cruzar O Um lago que tem lá De radioativa E ela tava com O pássaro no ombro Se eu não me engano O oitavo ano E ele morreu Então pessoal Se vocês forem pra radiação Não vão com o animal Seu Ou então Com Um Bichinho no ombro O único animal Que vocês podem ir É o Rock Drake Esse aí não sofre dano nenhum Mais animal Como Raptor Espinossauro T-rex Se tiver aqui o T-rex Porque por enquanto Eu não vi Enfim Qualquer outro animal Que não seja o Rock Drake Não sobrevive lá O que eu ainda não fiz o teste Aliás Eu nem sei se tem aqui Ah não Pera Se não me engano tem 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 pra mim Que eu já vi aqui Na aberração O Megalânia Esse aí eu ainda não sei Se sobrevive A radiação Se Ele Sai de lá Se ele for domado Eu não sei se ele Resiste a radiação Eu ainda não fiz o teste Mas com Raptor e Espinossauro Eu já fiz E eles não sobrevivem Não sobrevivem Mesmo Gente Então Não levem Animais assim Pra lá Nem o próprio Havage Só o Rock Drake Vá só com o Rock Drake Eu não me lembro se antigamente Também tinha disso Se os animais Não aguentavam Radiação Ou se isso Foi atualizado Com o passar do tempo Então Se você for pra radiação E Quiser roubar um Ovo De Rock Drake Pra poder você ter ele Pra poder passar E lá mais de boas Rapaz Pra você ir com o animal seu Se você tiver que ir Mesmo com ele Se você quiser ir mesmo Com algum animal Rapaz Mas o melhor é você ir com Um animal bem forte Com uma saúde topada Dando também Estamina Tudo top Pra ele aguentar E mesmo assim É perigoso ele não aguentar É perigoso ele morrer No caminho Eu fiz um vídeo Ensinando vocês Como descer lá na radiação No primitivo Então vocês vão lá Conferir depois Também confere aquele vídeo Que eu falei dos cogumelos Tá bom E pessoal No vídeo que eu fiz Como descer lá na radiação No primitivo Eu falo de várias formas Que vocês podem Descer lá embaixo Que vocês podem estar usando Pra descer lá embaixo Então vão lá ver Que o vídeo ficou Maravilhoso Ficou top Cheinho de informações Pra vocês E eu dou informação Pra você descer lá No sobrevivência Ou então usando chetes Enfim Todo jeito Então vai lá conferir Ih Já tá quase domada Fizeram a mesma coisa Com o meu dedo de cura Gente Olha só Mesma coisa Já tá domada E não acordou Tá com preguiça É o jogo fazendo sacanagem Pra ver se me aparece Aqui um carnívor Pra detonar tudo E pessoal Tô jogando o primitivo Da Microsoft Do Ark da Microsoft Não é o da Steam O da Steam Eu ainda não consegui Acessar até hoje Eu não sei se é por causa Dos mods Eu já fiz um teste Uma vez De tirar todos os mods Pra ver se abre E ele não tava abrindo Eu vou fazer de novo O teste Pra ver se ele finalmente Agora abre Mas pessoal Uma dica que eu dou Pra vocês Que estiverem jogando No PC Tá bom É Pegue o mod Revive Revive meu Dinos My Dinos Já me enganei É esse nome Revive My My Dino É Se eu não me enganei É esse nome Eu já mostrei Esse mod Em um outro vídeo No vídeo No vídeo No vídeo que eu tô Domando uma Babá Lá no Genesis Parte 2 E em outros vídeos Também Aqui no caso Eu revivo Pronto Coloca só Revivo Que você vai achar Na Steam Nos mods da Steam Coloca só Revivo E pronto Você vai achar O mod Eu recomendo Esse mod Pra quem joga No PC Porque ele Você Assim que domar O seu Dino Você já pega E coloca nele O revivo Aí se ele for Atacado Ele vai Reviver Você não vai Perder E também Tem uma mesa Que você pode Tá recuperando Ele Caso ele Morra Assim Eu não sei direito Rapaz Como é que funciona Essa mesa Eu esqueci Tenho que dar uma olhada E o meu revivo Meu revivo Meu ravage Tá Acordado Minha menina Minha ravage Ae galera Domamos a menina Agora eu tô pensando Se ela é mesmo azul Ou se ela é outra cor preta Não tem problema Nesse Mas se bem Que eu tô achando Uma graça Ela ser branca Rapaz Um branco Ou uma cor Cinza Quem sabe Se ela não for azul Porque a cor dela É bem clara E sim Pessoal Como eu ia Dizendo Quem joga no PC Pega esse mod Porque ele ajuda Bastante Assim que você Domar o seu animal Coloca o revivo Lembrando Pra quem joga no PC Tá bom Pega esse mod Aí assim que você Domar o seu animal Você usa o revivo Na própria pistola Quando você mira No seu dino Já aparece Qual o revivo Aí você pega Faz ele na mesa Você tem que levar A mesa no caso Pegar as coisas Você sumona as coisas Ou então faz logo Onde sair todos Precaução Levar tudo na mochila Pra quando você For domar Porque aí você Não perde o seu dino Porque o jogo Eu já cansei De perder dino Por causa de uma sacanagem Que o jogo faz É você domar o seu dino Ou então ele tá quase domado Pra chegar um carnívoro Do nada Sabe lá de onde Que veio Brotou do chão E acabar com a sua festa Ele mata o seu dino Porque está domando Ou então já foi domado Você acabou de domar O bicho que você queria E aí o jogo Faz uma dessa Já cansei De perder dino Por causa disso Tô no PC Sempre quando eu vou domar Agora Eu procuro levar o revivo Porque aí eu já Tasco logo O meu dino E pronto Não perco Eu já tô chegando Aqui na minha casa Que ainda não está terminado Mas eu vou terminar Eu ainda tô na dúvida Em como é que eu vou fazer ela Mas eu já tô tendo uma ideia Me foi uma ideia boa na cabeça Que eu vou ter que praticar E ver que eu disse Aqui a gente É muita coisa pra me fazer Aqui eu tenho que fazer Minha estufa Bom pessoal Vou deixando esse vídeo Por aqui Se vocês estiverem gostados Desse vídeo De mim domando A minha menininha Minha ravage Não se esqueçam De deixar aí O seu joinha Que é muito importante Aqui no canal Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E compartilhar o canal Os vídeos com seus amigos E seus familiares Pra estar ajudando o canal A crescer cada vez mais Tá bom? Um grande beijo Um grande abraço E tchau pessoal Fui Tchau